É difícil traduzir, é mais interpretação. Eu estou andando no mato e tem um cipó e eu não vi. Eu enrosco o pé no cipó e BUM! Sustentar apoiando, apoiar sustentando, se vocês pegarem o dicionário é isso. Tsuri, tudo que faz assim, aqui e assim, é tsuri. Come é reforçar e a xi é pé. Quando vai estudar, cuidado, o iniciante acha que é assim, não é assim. É assim, esse seria o tsuri para nós aqui. O pé, o ideal, a ponta do pé virado para ele, para aproveitar o giro do quadril. Eu faço isso, bloqueando, conforme ele está caindo, eu vou para baixo e viro aqui. Tudo bem? Fecha um pouquinho mais o pé. Então, o tsuri, é isso aqui. Pegou, André? Pegou bem? Agora, vê que gozado, deixei o parado. Em movimento. Depende. Eu tenho que usar, como eu digo ali, o mínimo de esforço com o máximo de eficiência, essa perna dele em movimento. Por quê? Porque se eu pegar esse peso balançando, eu vou usar ele a meu favor. Então, veja bem. Puxei esse pé, ele veio. Aquele pé ainda não saiu. Estão vendo lá no chão? Eu saio antes dele aqui, ele está vindo e eu estou brincando. Fim aquele pé para frente, para me usar como um pêndulo. Ó. Não caiu, eu só estou mostrando o princípio. Não quero que você caia. Então, ó. Em um. Em dois. Isso aqui. Eu não posso pegar esse pé. Eu tenho que pegar ele no ar. Aí ele vai ficar mais leve na minha. Em um. Em dois. Isso aqui, ó. Para daí jogar. Eu nunca gostei desse. Eu sempre gostei quando ele afasta. Por quê? Eu empurro ele aqui. Esse pé está no chão ainda, né? Ó. E faço isso. Sentiu, né? Você sente que você vai e o cara nem entrou em você. Então, eu sempre gostei assim. Para mim, a melhor hora era essa. Ó. Eu não gosto que eu fazia. E eu conseguia fazer bem com ele fugindo. Então, ó. Isso aqui. Para de rodar. Então, presta atenção. Agora, vou tentar jogar ele, hein? Sem jogar. Pegou, né? Foi. Pegou minha careta. Deu para entender? Vocês entenderam? Ele muda de característica, né? Se treina assim também, ó. Essa mão aqui. E o cotovelo empurrando para trás dele. Olha só que gozando. Caiu. Olha aqui. Ó. Isso assim, ó. Para obrigar o tronco dele a fazer esse movimento. Então, a gola, a manga faz isso. Né? Pegou isso aí, né? Então, aqui, na frente, eu trago para cá, assim. E aí, conforme vai acontecendo o golpe, vai acontecendo isso. Vai obrigar essa perna dele a levantar. Quando, lembrar sempre, nos dois casos, esse adversário é bem menor que eu, abertura menor. Fecha a perna. Eu entro aqui, assim. Está pegando o meu pé? Vai. Agora, o adversário, vamos supor que o Alex é muito mais alto que eu. Eu nunca vou conseguir chegar aqui e pegar lá o pé dele. Nesse caso, se entra assim, ó. Dentro aqui. Pé virado e pegando. Entendeu? Seja para o tradicional, né? Seja o do lado da gola. Isso aqui. Tudo bem? Bom. Muito bem. Estude um pouquinho. Faça um pouquinho.